Bem-vindo a mais uma aula online com o balé da cidade de Taubaté. Eu sou a professora Paloma e hoje nós faremos um exercício com uma bolinha imaginária, tá? Fazendo parte aí dentro do nosso ciclo de iniciação à dança contemporânea. No vídeo anterior, nós exploramos a ideia de tensão e relaxamento. Estas duas instâncias, elas compuseram um exercício em alguma medida controlado e ligeiramente sustentado, né? Além de ter sido um exercício com pouca liberdade, né? Com pouca fluência. Mas, no exercício de hoje, vamos trabalhar com um pouquinho mais dessa fluência, né? E esse termo, fluência, é um termo bastante utilizado em dança contemporânea, tá? Aqui pra gente, a fluência vai ser mais ou menos a qualidade daquilo que continua, né? Daquilo que corre, daquilo que vai indo, vai passando, né? Daquilo que se expande como um líquido, tá bom? Ela não vai apresentar qualidades como resistência, rigidez e dureza, tá? Nesse campo semântico, a fluência não vai passar perto, por enquanto, tá? A ideia é você ter um movimento mais livre, mais ondulado, né? Mais contínuo e sem variação de tensão muito relevante, tá? A ideia é gerar sempre movimentos sem assentos, sem muito esforço e, principalmente, sem quebra, sem interrupção, tá? A gente também vai trabalhar com a ideia do movimento que se espalha, né? Do movimento que se esparrama pelo espaço. Vamos desenvolver, com esse exercício, o domínio motor e corporal, tá? A partir da aproximação de uma ação e do raciocínio motor. Isso porque a gente vai ter um elemento imaginário, né? A gente vai fazer esse exercício com uma bolinha imaginária, né? Então, essa bolinha, ela começa o exercício no topo da cabeça e ela vai descendo pelo seu corpo, né? Ela vai de um ponto para o outro e volta e continua descendo e passando por todos os pontos do seu corpo, tá? Vamos lá fazer esse exercício com essa bolinha imaginária? Muito bem! Vamos ao nosso exercício, né? Você já está com uma roupa confortável, os pés descalços, já colocou uma música de sua preferência, né? Começamos, então, numa posição vertical. Começamos em pé, tá? Encontra uma postura ereta, natural. Abaixa os ombros, né? Relaxa o peito. Deixa os pés um pouco separados, né? Um ao lado do outro. Com os dedos apontados para frente. Tenta relaxar, tá? E puxamos bastante ar para dentro do corpo, bastante ar. Puxa bastante ar de modo bem prolongado. Vai sentindo esse corpo ficar cheio de ar. e expira, solta esse ar bem lentamente, relaxando e esvaziando o seu corpo, tá? E mais uma vez repetimos e puxa bastante ar. Mais uma vez, bastante ar, tá? Não economiza, coloca bastante ar nesse corpo, expira, solta, deixa o ar sair bem devagar, bem lentamente, relaxando e mais uma vez esvaziando o seu corpo. Muito bem! Bem, visualiza o seu corpo agora como um todo. Visualize o espaço que o seu corpo ocupa. Visualize a dimensão do seu corpo. Visualiza a postura do seu corpo, tá? Visualiza o seu corpo como um todo. Muito bem! Imagina agora uma bola. Imagina uma bola no topo da sua cabeça. Apoiada lá em cima. Uma bola de pingue-pongue, né? Imagina que essa bolinha, ela vai percorrer todo o seu corpo a partir do topo da cabeça. Ela vai percorrendo cada parte do seu corpo enquanto você vai promovendo um movimento fluido, tá? E quase sem esforço, né? Essa bolinha vai então descendo, começando a descer. Visualiza a bolinha. Imagina essa bolinha passando pelo seu pescoço, chegando ao centro do seu peito e passando pelo ombro e seguindo o caminho, seguindo a extensão dos braços, passando pelos braços, né? E sem pular, sem saltar, chegando até a palma da mão. Vai organizando-se o seu corpo, né? Se a sua bolinha chegou até a palma da mão, ela volta, ela vai fazer todo o caminho de volta. Ela vem vindo a partir da palma da mão, passando mais uma vez pelo braço, continuamente, e passou pelo ombro e chegou ao centro do peito e mais uma vez ela vai para o outro ombro e passou pelo ombro. E agora ela está passando pelo outro braço, indo até a extremidade, chegando lá na palma da mão, né? Enquanto isso, você vai buscando uma liberdade de movimento, né? Movimentar-se, né? E vai imaginando essa bolinha em contato com a pele, né? Vamos pensar e a gente vai apoiar essa bolinha na pele, né? Para que ela possa ir deslizando e passando por todo o corpo, enquanto você adapta seu corpo, né? Para que essa bolinha vá sendo guiada pelo seu movimento, né? Vamos pensar que essa bolinha também gera toque. E esse toque vai ser aí gerador de movimento, né? Ao mesmo tempo que essa bolinha toca a sua pele, a sua pele também toca essa bolinha. Vamos lá, vamos promover movimentos, né? Contínuos, sem assentos, né? E de forma ondulada, tá? Mantenha a concentração na imagem dessa bolinha, né? A bolinha foi lá na palma da mão e voltou toda a extensão do braço, passou pelo ombro e chegou lá no centro do peito, né? E agora essa bolinha vai descer, né? Como é que você ajuda essa bolinha a descer e passar ali perto do centro da barriga, né? E descendo, né? Passando pela coxa. Lembre-se, para obter um movimento ondulado, né? A bolinha não pode saltar de um ponto para outro, tá? Ela não pode ir do cotovelo para o pé, tá? Então, ela vai deslizando pela coxa, ela vai passando por toda a extensão da sua perna e passando pelo joelho e você vai levando essa bolinha sem interrupção, né? Até chegar lá no pé. E muito bem, se a sua bolinha chegou lá no pé, ela vai fazer o caminho de volta, ela refaz todo o caminho de volta subindo, né? Cada um no seu tempo, tá? Com calma, cada um com o seu corpo, cada um com a sua bolinha e essa bolinha vem subindo. Vem subindo por toda a extensão, né? Pense em promover uma atitude corporal relaxada, flexível, tá? Se movimentando e levando essa bolinha para cima, tá? E novamente, essa bolinha vem passando pelo joelho, subindo aí pela coxa e chegando aí perto do centro da barriga, de modo bem prolongado, ela vai descer. Leva essa bolinha descendo pela outra perna, tá? Descendo, passando aí pela coxa, pelo joelho, mais uma vez, na outra perna, descendo até chegar à extremidade, até chegar ao pé. E, mais uma vez, se a sua bolinha chegou ao pé, ela volta, ela sobe novamente, passando outra vez por toda a perna e você vai buscando aí uma atitude corporal, né? Constante, fluida e libertadora, né? Como é que você se movimenta para trazer essa bolinha de volta, né? Como é que essa bolinha vai subir, né? Agora, a bolinha vem subindo novamente, passando pelo centro do seu corpo, né? A barriga vem subindo, subindo, passando pela barriga e agora ela está no centro do seu peito, mais uma vez, né? A gente vai se movimentar e direcionar mais uma vez essa bolinha aí por todo o braço, tá? E, mais uma vez, a bolinha passa pelo ombro e vai seguindo toda a extensão do braço e chegando, mais uma vez, até a palma da mão, tá? Movimente-se, tá? Dance em todas as direções que você conhece, tá? E, mais uma vez, movimente-se trazendo a bolinha de volta, né? Mais uma vez, a bolinha vem lá da extremidade, lá da palma da mão, né? Ela vem, você vem trazendo essa bolinha de volta e ela vai passar pelo ombro mais uma vez, tá? Se permita se mover em todas as direções, tá? Procure fazer um movimento flexível e ondulante, levando a bolinha, mais uma vez, do centro do peito, passando aí pelo ombro e continuando todo o percurso do braço até chegar à palma da mão. E, mais uma vez, procure se mover de modo que a bolinha possa percorrer o corpo, tá? E entender que esse corpo pode se mover pelo espaço, sempre em busca de se expandir, né? Se movimentando com uma plasticidade, tá? Que toma conta dessa pele, desse corpo e se preocupando com essa qualidade de movimento fluido, ondulado, tá? Sem interrupção, sem quebra, tá bom? Mais uma vez, a bolinha tá lá na palma da outra mão, muito bem, a bolinha volta, mais uma vez, você vem direcionando a sua bolinha em direção ao centro do peito, né? Uma vez que a sua bolinha chegou ao centro do peito, muito bem, ela vai lá para o centro do peito e vai subindo, subindo até o topo da cabeça, tá? E lá nós estamos no mesmo lugar de início, tá? E para começar a terminar o exercício, mais uma vez, procura uma postura ereta, deixa os pés um ao lado do outro, bem paralelos, bem estáveis, tá? Relaxa o corpo, abaixa o ombro, solta os braços ao lado do corpo, respira bem fundo, enquanto você puxa bastante ar, eleve os braços até acima da cabeça, unindo as mãos lá no alto, puxando bastante, bastante ar para dentro desse corpo. E enquanto você solta o ar, os braços voltam bem devagar ao lado do corpo, solta bastante ar e repetimos mais uma vez a série, puxa bastante ar para dentro do seu corpo e enquanto isso, os braços, eles se elevam até o topo da cabeça, acima da cabeça, lá no alto, unindo as mãos e soltando o ar bem devagar, os braços voltam para o lado do corpo. Respira tranquilamente, a partir de agora, cada um pode terminar o exercício quando quiser, no seu tempo, com calma, né? Podendo repetir a série de respirações quantas vezes quiser, enquanto vai calmamente percebendo como o seu corpo está agora e como você se sente, tá? É sempre bom repetir a sequência de respirações, tá? Assim a gente consegue terminar o exercício retomando a pulsação natural, a respiração natural, o batimento cardíaco mais natural, tá? É o momento realmente de restabelecer o corpo e trazê-lo para o estado em que ele estava antes do exercício, tá? Cada um pode finalizar como desejar a partir de agora. E aí, como foi o exercício? Bom, a ideia é você poder ordenar uma cadência de movimentos, né? De movimentos ondulados e contínuos, usando aí o pretexto de levar essa bolinha em cada parte do seu corpo, né? Então, essa bolinha vai passando. Ela começa no topo da sua cabeça e ela vai descendo. Você vai imaginando, né? Que com o seu movimento, você vai direcionando os cantos, né? E os caminhos que essa bolinha tem que percorrer. A qualidade de movimento desejada nesse exercício é uma qualidade fluida, é uma qualidade constante, né? Sem quebra, sem interrupção, sem assento, né? Sem uma força muito relevante, né? Então, a gente quer ver nesse exercício a qualidade daquilo que é suave ou leve, né? Com a sensação, inclusive, de ausência de peso, tá? Aqui também, a gente vai poder falar da qualidade do movimento que é flexível, né? E que resulta em movimentos extensos, né? Extensos, dando a sensação de que o corpo, ele se estende, né? O corpo, ele se alarga, né? Que ele pode se alargar para todas as direções, tá? Esse exercício, ele é muito comum entre bailarinos contemporâneos, né? E bailarinos profissionais e alunos também, né? Isso porque essa imagem da bolinha, ela pode ser substituída, né? Por água, né? Pela imagem de uma onda do mar, por uma gotinha de óleo, por um ventinho, uma brisa, tá? Por um véu. Isso é metafórico, tá? Mas é para sugerir, é para nutrir a ideia desse movimento que é ondulado, que é flexível, né? E desse corpo que se expande, né? Indo cada vez mais longe. E claro, de modo contínuo, tá bom? Aqui, a gente fez exercício mais ou menos em 12 minutos, ficou bem enxuto. Mas é o tipo de exercício, né? Não só esse, mas todos os movimentos em que, todos os exercícios que a gente vai abordar, qualidade de movimento, a gente trabalha sempre com muito afinco. Então, a gente sempre volta nesse exercício, para que o bailarino, ele crie, né? Para que ele tenha tempo de ter intimidade com todas essas qualidades, tá? Ondulado, né? Extenso, flexível. São todas qualidades que a gente vai atribuir a algum tipo de movimento, tá? A gente vai continuar trabalhando esse tema aqui, tá? Eu aqui, como sempre, e você aí da sua casa.